Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo pessoal aqui no canal Vocês que estão vendo aqui pelo Instagram pessoal Inscreva aqui no canal para estar me ajudando, tá galera? Sempre tem vídeo novos e várias dicas Pessoal, ninguém é inscrito aqui no meu canal sabe que aqui só tem dica top, tá galera? Tudo sobre plantas e animais, tá pessoal? Aqui no meu canal Então venha conhecer aqui no meu cantinho pessoal Me dê essa força, deixe seu like para estar me ajudando Você que já é inscrito Então pessoal, no vídeo de hoje Vou estar falando com vocês aqui sobre a doação da banana, tá galera? Ela já está perto aí dos seus 3 meses Então vou fazer essa aqui adubação nela já Já está bom, já está na hora já Porque eu não faço adubação nela quando ela está novinha não galera Porque a planta não pode reagir bem, né pessoal? Eu deixo ela retirar tudo que ela tem do solo O que ela conseguir, o máximo que ela puder Então pessoal, eu vou chegar aqui com os nutrientes Já está aqui no balde pessoal, meu adubo ó Tá vendo pessoal? Eu estou usando aqui o... Deixa eu pegar um bocado aqui para vocês verem Pode ver que a coloração dele pessoal É vermelha, branca e tem um pouquinho de preto Tá pessoal? Eu estou usando aqui o NPK 20, 10, 20 Vocês que não conhecem aí o que é NPK pessoal Vou estar trazendo aqui o vídeo para vocês Explicando aqui detalhadamente No meu canal, tá galera? Estava trazendo aqui para vocês Explicando o que é o NPK E o que ele age na planta O que é que ele faz na planta Vou estar trazendo aqui para vocês Então vamos lá conferir, tá galera? Voltando para o vídeo daqui de hoje pessoal Vou estar usando aqui em cada planta A medida de 100 gramas Aproximadamente pessoal Esse copo aqui que é muito conhecido aí no Brasil Como copo americano pessoal Vou estar usando ele, tá galera? Ele passa um pouquinho de 100 gramas Mas usa até nessa linha aqui, tá pessoal? Aí eu pego essa medida aqui E coloco em todas as plantas pessoal Apenas essa medida aqui Eu uso ela em todas as plantas E vou mostrar a vocês aí O desenvolvimento da planta Qual vai ser depois De eu ter aplicado esse adubo, tá galera? Vou mostrar aqui o vídeo a vocês aqui Vou dar aqui duas semanas Daqui a duas semanas Vou fazer o vídeo aqui de novo Mostrando a vocês como é que vai estar Vou fazer o giro aqui Mostrando a vocês como é que ela está agora E vou mostrar depois da aplicação, tá galera? Então o vídeo de hoje aqui é essa adubação Espero que vocês gostem do vídeo Vou mostrar a vocês aqui Como eu vou adubar no pé Vou girar a câmera aqui Vou mostrar direitinho a vocês Então bora comigo, valeu? Pronto galera Já dei o giro aqui Pessoal, aqui está a minha banana Minha plantação, né? Banana comprida Então pessoal Vou mostrar pra vocês aqui Aqui está a medida galera Que eu vou explicar a vocês Que eu vou usar Vou botar aqui Vou fazer essa mesma medida De todas as plantas, tá pessoal? Então qual é a distância Que eu uso aqui pessoal Na planta? Eu uso aproximadamente um palmo, tá pessoal? Porque a raiz dela vai buscar longe Não é bom a gente botar o adubo Pra cair na raiz da planta Não, a planta tem que buscar o adubo pessoal A raiz dela vai buscar o adubo E essa é a indicação correta, tá pessoal? Então eu uso aqui a distância de um palmo Não se preocupe Que você não vai perder seu adubo A planta vai buscar aqui o adubo E você vai ter mais sucesso Se você fizer dessa forma, tá pessoal? Nunca coloca aqui pessoal No pé da planta, nunca Você vai fazer um grande erro E outra dica que eu dou pessoal Se o terreno de vocês for assim Que nem o meu, ladeirado Nunca coloque aqui pessoal Atrás Porque quando for chover O adubo vai descer Então você sempre coloca na parte de cima da planta Porque mesmo se chover Ela vai descer Mas vai descer pra planta, tá pessoal? Não vai desperdiçar Então vamos lá A minha medida é essa pessoal Eu coloco aqui ó Formando mais ou menos uma meia lua pessoal Pronto Já adubo essa planta pessoal E vou fazer dessa forma Em todas as plantas aqui, tá galera? Então vou estar trazendo aqui pra vocês depois o resultado E esse é o vídeo de hoje pessoal Vocês aí que gostaram aí do vídeo de hoje Da dica que eu trouxe pra vocês hoje Inscreva aí no meu canal aí Vocês que já é inscrito aí pessoal Deixa aí o like aí, seu comentário E um forte abraço aí Até o próximo vídeo